Pega a bombozela, sopra aí, quero ver. Tá ruim de novo. Não sabe, irmão? Precisa dar uma treinada, hein, Jana? É torcedora de meia tigela. É quinta-feira, hein, Jana? Olha lá, sente o gol, segura o gol. Vai, vai, vai. Vai treinando. Nossa. Vai, Ana. Não, até quinta-feira não vai sair. Ai, se o Brasil depender da sua bombozela, vamos perder a Copa. Não é pra gritar. Não. Não, não é assim. Você tem até quinta pra ensaiar isso aí. Ai, Ana, que decepção, Ana. Ai, Ana, é muito ruim. Isso é muito ruim. Pega a outra, que é menor. Não, que ruim, pega a menorzinha, que é do seu tamanho, vamos ver se vai. Chegou tudo da arpel, viu, gente? Chegou tudo lá da arpel. Aquela bagunça lá atrás, vocês não reparam não, que é coisa da Ana. Nossa, linha pequena. Ela não sabe. Gente. Ficou no vermelho, vai desmaiar aí. Cuidado. Vai passar mal a desmaiar. A Mariana vai chegando na área. Agora a Mariana põe o que vai. Põe o chapéu. Olha lá. Nada. Não vai. Nem com microfone. Ana, vai desmaiar, menina. Meu Deus. Ui, ó. Tem um curso de bombozela que eu ofereço. Você é esportista? Não sabe nem sofrer o bombozela. Olha ela. 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 Tá ficando verde. Gente, na Arpel, você vai encontrar tudo isso e muito mais. É Arpel e Ritmo de Copa do Mundo. Ó, dá uma olhada de novo lá. Olha que legal. Pode mostrar ela ali. Ó. Oi, Ana. Oi, tá passando mal. Isso é chapéuzinho. Foi chapéuzinho. Ó lá. Mostra a Ana. Olha quanta coisa. Vai do ladinho ali, Ana. Não, fica aí, Tiago. Sobe um. Ó que beleza. Tudo isso tá na Arpel, gente. Ó o chapéu da Ana, que legal. Você que, como eu, vai torcer pelo Brasil, é na Arpel. Ó as bandeirinhas. Olha cada coisa legal, gente. Tem muita coisa, né? Olha. Tem muita coisa legal. Tem bandeirinha. Tem pra você enfeitar a mesa. Por pipoca. Tem. Pra por pipoca, pra enfeitar a mesa. Tem até a foto do palhaço que o Tiago faz, ó. O Tiago fica igualzinho. Olha quanto ela tá passando mal lá. Tá passando mal. Tem as taças. Olha que legal. Oi, Ana. Deixa eu ver. Vem cá, Ana. Vamos por outra. Não tô te acertando hoje. Ai, Ana, você tá muito confundindo. E aqui. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Ui. Nossa. Eu toquei. Bateu nela, tadinha. Pera aí. Desculpa. Toma a tacinha também. Tá passando mal. Tá passando mal. Sua cabezinha. Tá passando pra tomar refrigerante. Vamos brindar. Vai, Brasil. Ó. Ó que legal. Tudo isso pegou, ó. Tudo isso você vai encontrar na Arpel. Tudo pro Brasil. Pra torcedores e torcedoras assim como eu. Vai, país. Vai, Brasil. Põe a luva aqui. Ah, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Tira da cabeça. Ai, Ana, que legal. Olha lá. Mostra lá. Eu acho que é a boca da cabeça. Catar. Olha lá. Vai, Catar. Arpel, gente. Vá buscar a decoração da Copa do Mundo na Arpel, que fica na Avenida Cristóvão Colombo. Dois mil seiscentos e noventa e três. Vila Industrial. Vila Industrial. O telefone é o três, três, sete, quatro, dezessete, vinte e quatro. Ó. Tem pra Copa e pro Natal já, viu? Mas a Copa tá muito legal. Até o final de semana. Até sexta-feira. A Ana vai soprar a bombuzela. Beleza? Combinado? Deixa eu ver como é que ela tá. Olha lá. Dá-lhe, Thiago. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá como é que ela tá. Foi, foi. Deixa eu ver. Aí, Ana. Pega a bombuzela. Vamos ver se vai. Brasil, ziu, ziu. Jogo, primeiro jogo quando que é? Quinta. Quinta-feira. Quinta agora. Vai, Ana. Não vai, não vai. Aí, Ana. É no susto. Vai. Boa. Só pra outra. Essa aqui é a bombuzela. Essa é verdadeira. Vai. Confio em você, Ana. Vai. Nossa, gente. Ai, se o Brasil depender de você, Ana. Tá bom. Chega. Vai desmaiar. Ela vai desmaiar. Consegui. Vai, Brasil. Olha. Agora foi. Agora foi de novo. Aprendeu. Ela vai desmaiar.